Aí vem os chilenos, Contreiras, meteu por cima, Valber tirou mais uma, olha o Dinho rasgando pelo meio, o Apoi marcou a falta na entrada do Dinho. Aí o Reinoso que entrou, buscou o jogador lá pela esquerda, Cafu fica na marcação, tá meio desacostumado de jogar naquele setor lá no Chile chegando. Você sabe quem cortou, quem driblou, quem tá saindo jogando, o Valber, coisa impressionante. Uma partida excepcional desse jogador que é fantástico, lugar garantidíssimo na seleção do Barreiro. Aí, ele além de cortar, sai jogando, clima, toca, vai pra frente, serve de opção, comanda a defesa. O Pintado fez besteira, deu de graça ali pro Reinoso, tocou pro Almada, tá aí pro Barreira. O Gilmar vai na marcação, Zete, olha a chance, Zete! Outra vez, três vezes, quatro vezes, Zete! Pode chutar que ele pega. Grande, Zete, ele fica rindo. Quer ver? Conta só. Primeiro lance. Esse é o Barreira. Chutou. O Zete pegou. Vem bola. Zete pegou. Vem mais. O Zete pegou. E vem mais. E o Zete pegou de novo. Quatro. Quatro vezes num lance só. O Raul fica aqui com cara de espanto, porque ele conhece aquele ofício ali. Que coisa fantástica, Raul. E só não pegou a quinta vez, porque ele segurou, não teve rebote, senão pegaria também. É um monstro, uma fase excepcional. E eu dizia aqui, muitas vezes, que no jogo de Zete, é um dos melhores goleiros do Brasil. Um lugar garantido também na seleção. Aliás, todo o time de São Paulo, né? Olha o time chileno, ela vai pela linha de fundo. Agora o Zete tem calma pra cobrar o time de meta. Grande, Zete. Quatro defesas num lance só. A Globo vira e mexe, mexe com você. A Globo em você, tudo a ver. Chevrolet andando na frente.